A Turquia minimizou neste sábado a perda de um avião de guerra para as forças de defesa da Síria. Ankara, que é membro da OTAN, informou que um de seus jatos pode ter violado o espaço aéreo sírio, depois que Damasco confirmou ter abatido um F-4 Phantom. O comentário foi visto como uma tentativa de esfriar o desentendimento entre os ex-aliados. O presidente turco, Abdullah Gou, disse que não é incomum aviões de guerra que voam em alta velocidade cruzarem fronteiras marítimas, assinalando que isso não acontece de forma intencional. As forças navais de ambos os países ainda buscam os dois tripulantes desaparecidos. Enquanto isso, na Síria, o presidente Bashar al-Assad anunciou um novo governo mantendo postos-chave como os do ministro das Relações Exteriores e do Interior. O novo gabinete, com 34 membros, assume o poder em meio a um aumento da repressão e dos confrontos que, na semana passada, levaram à paralisação da missão de observadores da ONU. Episódios de violência voltaram a se repetir na Síria e pelo menos 40 pessoas morreram neste sábado no país.